O que é o filho humano? Eu não pedi o jogo humano. Eu perdi por uma régua. Uma régua olha na pedra que é maior que a outra, viu? Saiu um lão bonito. Se não veio pra ganhar dinheiro, se não veio pra ganhar dinheiro, se não veio pra ganhar dinheiro, colocou um merda em casa. Você marcou pelo menos uma vitória minha aí até agora? Marquei. O íntimo tá pior do que eu não tornei? Tô. Eu já era. Se eu perder é novidade, mas agora o Juninho... Agora, se eu ganhar o Juninho, ainda vou ser campeão, sai? Juninho fica aí, ó. Tá ganhando aí? Tá ganhando aí, Juninho? Olha lá, Juninho tá rindo lá, ó. Olha lá. Juninho tá rindo aí, porque ele tá bonito, hein? Olha lá, Juninho tá rindo também. Juninho tá bonita a foto. Ele tá rindo e ele tá bom, ó. Só falta... Ele começa aí assim, ele tá bem. Tá igual a foto, viu? Ah, tá igual. Olha lá, quando ele começa assim... Quando ele começa assim, ó. Quando ele começa assim, é que ele tá bem. E aí? Pô, vai. 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 Para trás. O cara canta aí, que boa, canta aí, rapaz, tá vendo? Ele tá cantando aí, tá vendo? Ele aprendeu com a gente, ele dá para cantar, né? Já fazemos muito também, Juninho? Juninho, eu que achei que era bom, porque eu ganhei nome daqui, ganhei uma régua. Fica aí, vou jogar logo em Martino. Eu gosto de acabar minha participação cedo.